Meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirat Áudios Usuais e vou dar uma dica para vocês de como cuidar nosso equipamento fotográfico, principalmente nessa época que estamos de veraneio de praia. Agora algumas dicas acerca do fungo em lentes e equipamentos fotográficos. O fungo, enquanto ele está vivo numa lente, ele não causa dano nenhum. Ele está passeando na lente sem causar dano algum. O problema é quando ele morre na lente, ele afeta diretamente o antilux da lente. Isto vale para uma lente e também vale para os equipamentos óticos da câmera fotográfica. Quando morre o fungo, ele espalha aquela química e forma como se fosse uma teia de aranha. E aquilo, como eu falei, reflete diretamente no antilux da lente, podendo causar, para que vocês possam compreender, como se for uma catarata no olho humano. Ele não deixa passar a luz e você não consegue enxergar, ver direito o objeto. Isto também acontece com lente. Qual o olho de uma máquina fotográfica? O olho de uma máquina fotográfica é uma lente, é a lente. Então é necessário cuidá-la. Evidentemente, para nós corrigirmos isto, nunca deixe o seu equipamento guardado em roupeiro fechado. É quente e úmido. Quente e úmido propício para criar fungos. Sempre em um ambiente arejado e, de preferência, este objeto, a lente ou a máquina fotográfica, a cada mês ou a cada 15 dias, coloque uns 15 minutos no sol. Isto será importante para evitar fungo nos elementos óticos. Caso venha acontecer algum desses problemas com o seu equipamento fotográfico, não mexa, deixe para uma pessoa especializada, que está à sua disposição, aqui na Zanirat Audiovisuais, Avenida Farrapos 302, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traga para nós, que faremos o orçamento gratuito. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Alegre do Sul